O pessoal do Youtube aí novamente, tá? Faltando 10 minutos aí para a gente parar de anotar o nome dos falecidos, tá gente? Quem tiver nome dos falecidos ainda que não colocaram o nome dos falecidos na lista Na lista que a gente jogou lá na comunidade do canal E também não colocou o nome dos falecidos aqui no chat do Youtube Por favor, coloquem somente o nome do falecido, tá? Nome e sobrenome do falecido Não importa o tempo do falecimento, tá? E lembrando também para as pessoas que vão participar da live semana que vem Semana que vem tem mesa branca de novo É o mês de Nanã, mês de julho, vibração de Nanã Então semana que vem tem mesa branca novamente A gente vai fazer Então quem botou o nome dos falecidos hoje E quem botou o nome dos doentes hoje Por favor, não bota semana que vem, tá? Para não atrapalhar, porque os nomes já ficam salvos aqui O nome dos falecidos já vão ficar anotados aqui Então semana que vem a gente vai fazer a leitura novamente do caderno Corre girapaiogum Filho esquece de fumar A Umbanda tem fundamento Que é preciso preparar Com licença e beijoim Na leitura e na alfazema Te fumar o filho de pó Toma as ervas da joelha Corre girapaiogum E não esquece de fumar A Umbanda tem fundamento É preciso preparar Com licença e beijoim A leitura e na alfazema Te fumar o filho de pó Com as ervas da joelha Corre girapaiogum E não esquece de fumar A Umbanda tem fundamento É preciso preparar Com licença e beijoim A leitura e na alfazema E não esquece de fumar o filho de pó Com as ervas da joelha Corre girapaiogum Salve a mesa da Umbanda Salve a mesa da Umbanda E na mesa da Umbanda E na mesa da Umbanda E na mesa da Umbanda Música Salve a prece pelo começo da reunião Senhor, Deus Todo-Poderoso, pedimos que enviem bons espíritos para nos assistir Que afaste os que quiserem nos induzirmos ao reino E nos dê luz que tanto precisamos para distinguir a verdade da impostura Afastai de nós também, Senhor, os espíritos malévolos encarnados ou desencarnados Que tentarem lançar a desunião entre nós e bem assim desviarmos da caridade e do amor ao próximo Se alguns procurarem introduzir isso aqui, fazeis, Senhor, que não achem acesso aos nossos corações Bons espíritos que vigem e instruí-los, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos Preservai-nos de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e de ciúme Inspirai-nos em urgência e benevolência para que os nossos semelhantes Presentes ou ausentes, amigos ou inimigos Fazem, enfim, que pelos pensamentos que nos animem, reconheçamos a vossa salutar influência Daí aos médios que encarregados de transmitir o vosso ensinamento e consciência Da santidade e do mandado que lhe é confiado Afim de praticar com fervor o reconhecimento necessário Se entre nós encontrarem pessoas dominadas com sentimentos que não sejam do bem Abrire os olhos a luz e perdoai-vos como os que perdoamos Se porventura trouxerem malévolas intenções Pedimos especialmente ao guia espiritual que nos assista e que por nós veja Que assim seja Assim seja Prece para os médios Deus onipotente, permite que os bons espíritos me assistam na comunicação que solicito Preservai-me da presunção que me acreditar ao abrigo dos maus espíritos O orgulho que poderei introduzir-me ao erro acerca do valor que obtenho De todo o sentimento contrário, a caridade para com os outros médios Se for levado ao erro, inspirai alguém o pensamento de advertir-me e dai-me humildade Para receber, cheio de reconhecimento, a crítica que me faça Para tomar por dados a mim mesmo e não aos outros os conselhos que os bons espíritos agem por bem de dar Se me vir tentar por abusar, seja no que for, ou me envaidecer da faculdade que vos aprove conceder-me Eu vos peço que me retirais antes que consistais se afaste ela do fim providencial Que é o bem de todos e o próprio adiantamento moral Amém 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 levando o pensamento em vocês próprios ou na pessoa que vocês queiram, tá? Quatro em quatro. Todos os presentes colocando a mão direita no ombro do médium. Mão direita. Pode-se retirar. Mais quatro, por favor. Todos os presentes colocando a mão direita no ombro do médium. Pode-se retirar. Mais quatro, por favor. Colocando a mão direita no ombro do médium. Pode-se retirar. Mais quatro, por favor. Dois daqui, por favor. Dois médiums. Um aqui e um ali. Colocar a mão direita sobre o ombro do médium. Todos vocês podem retirar menos ombro, por favor. Mais um aqui e um ali. Mais um aqui e um ali. Um aqui e um ali. Um ali. Um ali. Um ali. Um ali. Um ali. Pode se retirar, por favor. Mais quatro médios aqui, por favor. Mão direita no ombro do médio, por favor. Pode se retirar, por favor. Mais quatro médios. Mão direita sobre o ombro do médio, por favor. Pode se retirar, por favor. Mão direita sobre o ombro do médio, por favor. Mão direita sobre o ombro do médio. Mão direita sobre o ombro do médio. Mão direita sobre o ombro do médio. Pode se retirar, por favor. Mão direita sobre o ombro do médio. Mão direita sobre o ombro do médio. Mão direita sobre o ombro do médio, por favor. Mão direita sobre o ombro do médio, por favor. Mão direita sobre o ombro do médio. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL